Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo de hoje vamos conversar a respeito de algo que vem acontecendo com bastante frequência nas contas digitais de diversas instituições financeiras e que eu tenho uma opinião bastante distinta a respeito dessa situação Será que não seria melhor essas pessoas que têm uma alta margem de lucratividade até mesmo de movimentação nas contas PJ de bancos digitais abrirem uma conta em uma grande instituição financeira mesmo que essas pessoas venham pagar alguma taxa alguma tarifa de manutenção dessas contas porque que eu digo isso porque como vocês podem observar por esse print no comentário do escrito aqui ele falou que já fazia um tempo que era cliente pessoa física e resolveu por ter empresa resolveu abrir uma conta PJ na mesma instituição financeira que ele é cliente o que aconteceu que segundo ele depois que caiu o primeiro pico de 10 mil reais ele teve suas contas e saldos bloqueados ou seja impedindo tanto dele utilizar a conta como também de utilizar o saldo que caiu nessa conta será que não seria melhor você abrir uma conta PJ em um grande banco e por que que eu digo isso por um simples motivo é que dificilmente você encontra pessoas reclamando de contas bloqueadas de dinheiro retido em grandes bancos e preste atenção eu não estou dizendo aqui que isso não acontece ou que não vai acontecer com você nos grandes bancos o que eu estou dizendo é que é mais comum e mais frequente você encontrar pessoas se queixando de que tem algum valor retido algum dinheiro bloqueado em contas bloqueadas instituições financeiras digitais então por esse motivo que eu digo até que ponto vale você passar por toda essa situação por toda essa dor de cabeça de ter conta bloqueada dinheiro retido por mais que você esteja na sua razão por mais que você consiga reverter essa situação futuramente e quem sabe você venha precisar até de um advogado ou seja tudo isso gera um pouco de dor de cabeça então eu penso assim se você tem toda essa Margem de lucro de uma única movimentação sua já entrou 10 mil reais na sua conta PJ o que seria para você pagar a taxa de 45 50 reais 60 reais acredito que os custos de manutenção de uma conta de um grande banco seriam bem menores do que as dores de cabeça que essa pessoa agora vai ter para solucionar porque dependendo da situação o banco pode te pedir uma infinidade de outras informações para confirmar comprar comprovantes dessa movimentação sua e por aí vai mas essa aqui é a minha opinião deixa o seu ponto de vista aqui abaixo no campo dos comentários e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou